Fala, friends! Quanto é metade de 8 elevado a 100? Vamos lá. 8 é 2³ elevado a 100. Agora eu multiplico o expoente, 3 vezes 100, 300. Então, 8 elevado a 100 é 2 elevado a 300. Só que ele quer metade, então 2 elevado a 300. Se é metade, eu divido por 2. E divisão de mesma base, repete-se a base e diminui os expoentes. Só marcar a lera B.